O rei Filipe VI assinou esta terça-feira o decreto que abre caminho às próximas legislativas em Espanha após quatro meses de impasse por falta de acordo para garantir uma maioria parlamentar entre os partidos. O decreto de dissolução do Parlamento marca as eleições para 26 de junho. O próximo Congresso de Deputados será constituído a 19 de julho. Nas eleições de 20 de dezembro, os espanhóis puniram os dois grandes partidos, o Partido Popular, o PP, e o Partido Socialista, que historicamente se alternavam no poder. Os eleitores, irritados com a austeridade e a corrupção, deram espaço a dois novos partidos, o Podemos, de extrema-esquerda, que saiu das urnas com 65 deputados junto a vários aliados, e o Cidadanos, centro-direita, com 40 cadeiras no Parlamento atual. Esta é a primeira vez que os espanhóis repetem a votação depois das forças políticas não terem chegado ao acordo sobre um primeiro-ministro.